Bem-vindos a mais um Mundo Pet. Hoje eu estou aqui, Engenheiro Schmidt, e esse é o Castramóvel, iniciativa da Prefeitura de São José do Rio Preto. Eu vou conversar com o Luiz, que é biólogo, para falar para a gente o tamanho da importância de uma cidade ter um castramóvel. Não é só para castrar os bichinhos, né Luiz? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Não, não é só para castrar. Na verdade, o que a gente precisa fazer é o controle da população desses animais, né? Até para não ter esses animais, no caso de abandono, animais na rua. Isso é um caso de saúde pública, né? Então a gente tendo esse controle, a gente faz com leishmaniose, a gente tem outras, as doenças de zoonoses mesmo controladas. Vocês do Centro de Zoonoses, para vocês o castramóvel é importante por isso, para vocês terem talvez um controle melhor de quantos animais existem na cidade, quantos estão abandonados, quantos não estão. Isso, vai servir para esse controle e para o futuro, né? Diminuir a população de animais de rua ou mesmo dentro das casas, diminuir essa quantidade de animais. Então a pretensão é começar aqui por Schmidt, mas depois ele vai para outras áreas. Isso, isso. Aí de acordo com os números que a gente tiver, a gente leva o castramóvel onde precisar. Muito bem. E agora vamos lá? Vamos conhecer o castramóvel por dentro? E vocês não sabem como eu estou feliz de estar aqui no castramóvel. A gente vê que ele virou realidade mesmo, que ele está aqui para ajudar os donos dos animaizinhos e também todos os bichinhos da nossa região. Vamos entrar que eu vou te mostrar tudo o que tem aqui dentro. O Fernando, que é veterinário, já está aqui para mostrar como ele está equipado. Tudo bom, Fernando? Tudo bom. Me fala uma coisa, ele ainda não foi utilizado, ele ainda está 00, porque vocês estão na fase de cadastrar as pessoas? Isso. Primeiro a gente está na fase de cadastramento, né? Para poder juntar bastante animalzinho, para a gente começar a castrar mesmo. Muito bem. Aqui eu estou vendo que tem as gaiolinhas. É gaiolinha que nem tem no pet shop. Isso, são as gaiolinhas para recepção dos animais, né? E também o pós-cirúrgico. Então aqui é a sala de pré-operatório e pós-cirúrgico. Então aqui a gente recebe o animal, prepara ele para a cirurgia e depois ele volta para descansar, né? Esperar o retorno de anestesia e recuperação nas gaiolinhas aqui mesmo. Seria o pré e o pós, então, da cirurgia. Tem a balança aqui, ó, zerinho, zerinho, prontinha para pesar nossos bichinhos. Desse lado tem pia, o frigobar para guardar talvez alguns medicamentos que precisam. Oxigênio ali atrás também. Vamos entrar ali, que eu quero ver o que mais tem aqui. Tem uma outra salinha aqui só com uma pia. O que é feito ali? Aqui é a sala de paramentação dos profissionais, dos técnicos e dos veterinários que vão trabalhar aqui na cirurgia. Então faz toda a paramentação, prepara para vir para a cirurgia. Entendi. Olha lá, gente, porque eles têm que, né, ficar, fazer toda a sepsia e tudo mais. E aqui, nesse cantinho, é que é feita a castração? Aqui é onde acontece. Aqui é onde faz a cirurgia. Cachorros, gatos, cadelas, cães, né? Todos, tanto macho quanto fêmea e gatos também, macho e fêmea. E o porte desses animais, né? Porque aqui eu tô vendo que tem, aqui ele fica deitadinho aqui? Isso. Aqui é uma manta aquecedora, né? Se o animalzinho começa a perder muita temperatura, a gente coloca ele em cima dessa manta, que é para não ter hipotermia, né? E a calha, onde acontece a cirurgia. E se for um cachorrão? A gente atende todos os portes de cães. Então, se for cachorro grande, cachorro pequeno, a nossa calha funciona para todos eles. Para todos eles. Aqui eles já chegam anestesiados, Fernando? Aqui eles já chegam anestesiados, preparados para cirurgia. Aqui realmente só acontece cirurgia, tá? E uma coisa que eu acho muito importante falar, é que nós estamos aqui, a gente pode falar, um trailer, talvez, um caminhão, né? Do jeito que você quiser chamar. Mas, aqui dentro, tem tudo de primeira qualidade, como se realmente estivesse num hospital veterinário, é isso? Sim. Como se estivesse... É completo. Tem todos os equipamentos que a gente precisa. Se o animalzinho precisar de uma recuperação, tudo a gente tem aqui. Se ele tiver uma parada cardíaca no meio da... Vocês têm como uma mini-UTI, podemos dizer assim? Temos, temos sim. Então, eles estão super protegidos. Super protegidos. Agora, vamos para a parte que interessa a você que está em casa. Como é que é feito esse cadastro? Você viu agora, né? O Luiz falando para a gente que começou aqui por Engenheiro Schmidt. Então, por enquanto, só podem ser castrados animais que residem nesta cidade? Sim. Onde o castramóvel estiver, é a região onde ela vai ser atendida. Então, começando aqui por Schmidt. Então, todos os animais de Schmidt, eles podem ser castrados aqui com a gente no castramóvel. E quantos animais podem ser castrados por dia aqui? A gente vai começar com uma média de 12 animais por dia. Mas, a gente tem capacidade de ir até 30 animais. Tá. E tira uma dúvida minha. É meio que, vamos supor, é linha de produção? Então, enquanto um está anestesiando, o outro veterinário está aqui só operando? Ou vocês vão trocando? É uma equipe por castração? Como é que funciona quando os animais começam a chegar? Geralmente, no dia, é um veterinário escalado para cirurgia e um veterinário escalado para recepção e outro veterinário escalado para a recuperação do animal. Tá. Então, é uma linha de produção. Então, enquanto um animal está sendo operado, o outro está sendo preparado para vir para a cirurgia. Então, para poder alcançar esse número, tem que ter essa dinâmica para poder dar tempo. Quanto à doença, tem gente que fala que o bichinho que não é castrado, né? Depois pode ter um futuro câncer de mama, os machos de próstata. É verdade isso? É importante também para esse lado de saúde? Sim, é muito importante porque, assim, além de você não castrar, esse hormônio fica circulante e uma hora pode, sim, gerar o tumor. Tanto de mama, quanto de ovário, quanto de útero e nos machos aí, o de próstata. E também você consegue amenizar um pouco os animais mais bravos, né? Por conta da disputa por cadelas, né? Então, você consegue eliminar esse problema. E quem pode vir fazer o cadastro? Vem até aqui o Castramóvel? Tem algum lugar que ele acessa para fazer? Isso. O Castramóvel, o cadastramento está sendo feito aqui mesmo, tá? Ele... Tem um lugar embaixo para você. Isso. E aí é feito das oito e meia da manhã, tem um intervalinho de almoço e depois até as dezesseis e trinta. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Então, de segunda a sexta-feira, nesse endereço aqui embaixo, hein, Schmidt? Você que mora em Schmidt, tá? Não pode ser de outra cidade por enquanto. Pode fazer o cadastro aí para a castração dos bichinhos. Parabéns, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E, ó, quero falar que eu estou muito feliz, viu? Muito feliz mesmo de estar aqui dando uma boa notícia, né? Porque a gente só dá notícia aí de abandono, de maus tratos. Não, agora a gente está dando uma boa notícia aí. Edinho, obrigada. Valeu. Os nossos bichinhos agradecem, né? Com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.